Oi gente, tô eu aqui de novo, demorei, mas, então, meu cabelo tá assim, ó, tá ficando verde de novo, tem umas partes marrons aqui, aí daqui pra baixo tá meio roxo, no sol dá pra ver melhor. E aí agora, dia 31, eu vou passar isso aqui no meu cabelo, The Capcolor, 30 reais, cara, isso aqui. Eu já tinha, já tem tempo que eu tinha, e eu vou passar no meu cabelo pra tirar esse roxo, esse verde, e aí eu comprei uma máscara, uma máscara azul, consegui achar, que no outro vídeo eu não consegui, se meu cabelo ficar laranja, eu passo a máscara azul, mas agora mesmo eu vou passar o The Capcolor, pode passar com o cabelo sujo mesmo, meu cabelo tá sujo, aqui embaixo tá mais vermelho, tá vendo? Que é a parte onde eu não descolori, né, no outro vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar na descrição, que é o vídeo que eu descoloro pro cabelo. E aí depois, eu acho que depois eu vou descolorir de novo essa parte aqui de baixo. Mas a princípio, eu vou tirar esse esverdeado, esse roxo, ficou tudo doido o meu cabelo. É isso, vou aplicar, é só aplicar, misturar essas duas, vem essas duas potinhos dentro, aqui o meu removador, um é o condicionador, um e dois. Eu sei que tenho que estourar esses dois, de um por um, e passar no cabelo seco, e eu acho que é isso. Depois eu vou olhar aqui na internet como é que faz e falo com vocês. Gente, acabou de passar, ó, parece que tá ficando meio rosa, não sei, meio laranja. Vou deixar 40 minutos, que é o máximo que pode, e eu vou lavar e depois trago pra vocês. Gente, ignora a cara de sono, mas vida de mãe não é fácil não, tá? Então, meu cabelo ficou assim, depois do decapicolo, eu acho que não fez muita diferença, não. Saiu um pouco do roxo aqui embaixo, mas eu tô achando ele verde ainda. Eu acho que eu vou ter que fazer uma champuzada, né? Não queria não, porque... Não queria estragar muito meu cabelo. Achei que decapicolo ia... Ia adiantar. Eu tava vendo aqui o vídeo, né, o vídeo que eu descolorei o cabelo. Eu vi que depois que eu passei o 12.111, ele escureceu muito meu cabelo. E se eu tivesse passado só o tonalizante azul, meu cabelo tinha ficado bom. Agora, vou ter que passar a champuzada pra clarear ele de novo, tirar isso que tá nele. Meu cabelo não tá ruim, não, assim. As pontas ainda não cortei, né? Porque eu queria fazer, tipo, depois fazer um vídeo só cortando, fazer umas coisas que eu quero fazer no meu cabelo. Acho que eu vou fazer uma franja. Então, não cortei ainda, mas pretendo. Essa parte aqui até que tá legal, né? A parte de cima. Ó, não sei se dá pra ver atrás, ó. Ficou assim. Ó, não sei se dá pra ver. Obrigado.